OUÇO O MEU RESPIRAR Tanta gente à minha volta Mas ninguém para falar Os olhares que julgam sem saber A dor que eu carrego e que acabo por prender O silêncio que toma conta de mim Quero que reparem que eu ainda vivo aqui Sai ao caminho Para depois me perder Vindo tempo na pressa De voltar-te a ver A minha casa és tu A minha casa és tu Sinto-me tão longe E eu só quero voltar A minha casa és tu Palavras para quê, se ninguém sabe o que me dizer? O mundo está estranho lá fora e eu já não consigo entender Os olhares que julgo sem saber E aqueles que abraçam mas só me querem prender O silêncio que toma conta de mim É um grito que te chama quando preciso de ti Sai ao caminho para depois me perder Vindo o tempo na pressa de voltar-te a ver A minha casa és tu A minha casa és tu Sinto-me tão longe E eu só quero voltar A minha casa és tu A minha casa és tu Sinto-me tão longe E eu só quero voltar A minha casa és tu 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 Abertura